Olá pessoal bem-vindo mais uma dica essa dica é rapidinha apenas uma dica simples para você ok eu coloco um botão aqui e o que que eu posso fazer você deixa o mouse do caso colocado aqui né na posição aonde você quer e você vai digitar é deixa eu colocar na tela aqui eu vou botar um fonte do label e você vai digitar então deixa eu botar aqui um fonte maior tá simplesmente você vai digitar o deixa eu botar aqui então você vai digitar simultaneamente o ctrl que é o control mais o né o nosso é shift mais o t tá bom beleza então você vai no editor e aqui você digita contra o shift e t vai abrir essa caixinha aqui ó tá e o que você faz nada mais você é do que você colocar um comentário que aqui você não se mexer tá aqui você só não sei se a prioridade tá vocês ter prioridade 1 2 3 assim sucessivamente você vai ver aqui então digamos que eu quero colocar uma um comentário nesse botão aí eu colocar assim ó esse o botão fecha o formulário do ok ó vejo que já apareceu aqui e eu simplesmente então vou fazer um close ou seja compilo veja que ele ele fica com um comentário tá e fecha aqui tá beleza sempre lembrando que vai ficar na posição é onde você deixar o mouse tá onde você deixar o mouse eu vou tirar novamente aqui vou deixar o mouse aí vou dar um shift contra o p e vou fazer assim ó é o que que mais eu vou botar algumas coisas aqui é que eu quero trocar para mostrar para você quando tem mais linhas do ok ó beleza e aqui ó veja aí você quer formatar dá um control d né ó ele faz então um comentário você pode botar um comentário grande quantas linhas você quiser aí ó não interfere em nada beleza então tá pessoal é isso que eu queria mostrar para você aí tá contra o shift e abre uma caixinha para você escrever um comentário aonde estiver o é uma o cursor né no caso o cursor ele vai começar onde tiver o cursor perfeito é isso então pessoal um abraço até a próxima dica